Oxe, quem é uma hora dessa? Tô ficando aí com sono já. Meu Deus. Amor, corre aqui, rápido! Oi, meu amor. Cheguei. Vem cá. Oi. O que tá acontecendo? Por que você tá com a cara feia, hein? O que tá acontecendo? É, o que tá acontecendo? Mesma coisa de sempre, né? Você deveria saber. Não, fala pra mim o que tá acontecendo. Vamos conversar? Vamos conversar. Eu preciso muito conversar com você, é sério. Então bora. Diz uma coisa. Cadê a Andressa? É sobre ela mesmo o assunto. Sim, mas cadê ela? Ela tá aí. Não sei o que ela tá fazendo, mas sei que ela tá aí. Vou fechar aqui. O que tá acontecendo? Tereck, não dá mais. Não dá mais pra sua irmã ficar aqui em casa. Mas por quê? Por que a gente atrasou o aluguel? E por quê? Por causa dela. A gente tá pagando muita despesa aqui em casa. Gisele, ela não tem pra onde ir. Ela... Vê o que aconteceu com o casamento dela? Ela foi traída. Eu tenho culpa. Eu tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, infelizmente. Ela tá tirando a minha privacidade. Ela não tá deixando eu trazer as coisas aqui pra dentro de casa porque ela tá comendo demais. É isso que tá acontecendo. Sobre o aluguel, beleza. Realmente, a despesa aumentaram aqui em casa. Mas vamos segurar mais um pouquinho. Segurar mais um pouquinho. O cara já quer vender a casa. A gente vai segurar mais um pouquinho. Não tem como não, Dereck. A gente vai pra onde? Depois daqui. Mas Gisele, é minha irmã. Não vou expulsar ela. Eu não posso. Se você não expulsar ela, quem vai expulsar sou eu. Gisele, ela não tem pra onde ir. Lembra? Os venderam foi tudo bloqueado pela justiça. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Aqui em casa eu não quero mais ela. Não dá mais. Eu não suporto a sua irmã. Mas ela vai pra onde? Se não é expulsada aqui de casa. Ela sei. Ela arruma um rumo na vida dela. Não, Gisele. Deixa eu resolver esse problema aí. Deixa pelo menos a justiça liberar. Os venderam novamente. Sinceramente, Dereck. Não dá mais não. Porque se ela não sair, quem vai sair sou eu. É porque eu fico sem jeito, né? Dispulsar minha própria irmã daqui. Não, tudo bem. Não precisa, então. Deixa que eu vou agir com isso. Pode deixar. Tudo bem. Eu te entendo. Ela é sua irmã. Sei que você ama ela. Mas eu não. Não. Deixa comigo mesmo. Vou conversar com ela. Beleza? Dá só um tempinho com ela. Pois é, Dereck. Ou ela ou eu. Irmãzinha. É o seguinte. Na verdade, eu fico até sem jeito pra falar isso com você, hein? Eu já sei de tudo. Só por quê? Eu escutei vocês conversando. Eu sei que vocês não querem mais eu aqui. Pois é, não está achando pouco? Três meses aqui em casa me incomodando. Não se preocupe. Estou saindo hoje mesmo da casa de vocês. Mas acredite. Por mim, você morava aqui o rei da sua vida. Não se preocupe, irmão. Já arrumei o lugar pra ficar. Você se lamenta demais também. Eu só não quero ver vocês desbrigando, tá? Por minha culpa. Fico sem jeito, tá vendo? Estou expulsando a minha própria irmã da minha casa. Eu já falei. Não se preocupa. Estou de boa. Oi, irmãzinha. Você sai pra onde? Eu vou pra casa de uma amiga. Não se preocupa, tá? E dá licença. Vai, Tati. Oxe, quem é uma hora dessa? Estou ficando aí com sono já. O que está acontecendo com vocês? Meu Deus. Amor, corre aqui, rápido. Oi, Geisa. Ai, meu Deus. Você não sabe quem está aí. Tem alguém batendo. É, tem alguém batendo, mas não... Amor, é o nome da casa. E agora? Com certeza que é a casa, né? O que a gente vai fazer? Meu Deus do céu. Vamos morar onde? A gente não tem pra onde ir. Mas também a gente não tem escolha, né? Nem opção mais. Meu Deus. Vou falar pro homem, né? Não adianta correr. Olha, eu abro a porta e você fala com ele, tá bom? Pede por favor. Vai, 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 vai. Moço, me perdoa, moço. Moço, por favor. A gente... Eu sei que você quer... Por favor, espera a gente um pouquinho. A gente vai pagar vocês. Eu estou desempregado. Entenda. Calma, velho. Por favor, por favor. Entenda. Calma, moço. Moço, não tem pra onde ir. É, moço. Eu vou entender o documento da casa. Hã? Como assim documento da casa? Uma mulher comprou essa casa. Ah, tá vendo, amor? Comprou, não foi? E deu a vocês. Sério? Sim. Ah, para de brincadeira. Fala sério. Não brinca não, moço, por favor. Sério, cara. Comprou essa casa deu para nós? Que é impossível isso. Não faz sentido. O nome dela é... Deixa eu ver o nome dela, tá certo? É... Andressa. Andressa? Minha irmã? Sim, cara. Uma galega? Sim. Aí comprou essa casa. Eu vim dela. Foi mesmo, irmão. Aí ela deu você, viu? Essa casa. Tem certeza disso? É só... Assinar. Tem certeza disso? Não, tá para acreditar. Está vendo você? Está vendo? Você expulsou minha irmã daqui. O que eu fiz? Meu Deus do céu. Ela acabou de expulsar. A mulher comprou essa casa. Daqui, dessa casa mesmo. Ela é... Sua irmã? Minha irmã. Cara... Ela morou aqui há três meses. Eu... Esquentei a cabeça com ela por nada. Acho que... Os problemas passaram por cima. Eu queria descontar nela. Acho que ela não teve nada a ver com isso. Que missão nós aprendemos hoje? É só você assinar. Sabe? No cartório, né, moça? Sim. Essa hora estava fechada. Só na manhã. Na manhãzinha, eu não sei se... Não acredito. Nós tínhamos nação para ver a casa. Você deve ter muito perdão, muita desculpa. E agora? Na presa. Primeira sacação de você. Sabe? Ela também pagou. Para aluguel. Isso aí vai... Os alugueles atrasados? Sim. Ela pagou. Não. Legal, pessoal. Ela... Vou tirar a tinta dela. Sim. Peraí. É isso aí, meu irmão. Viu? Sim. Tá com vocês. Certo? É isso aí. Tá com ela. Viu? Fique com Deus em vocês. Dizem. Ação. Certo? Ação de vocês. Eu... Acabou isso aí, ó. Tchau. Eu não tenho nem o que falar mais. Pois é, né? Hoje é apenas um vídeo, né, Geisa? Quando eu confesso na vida real, imagina você ser expulso numa casa familiar. Pois é, né? Acredito que não. Pessoal, valorize a pessoa que está vivendo com você. Mesmo ela não tendo a condição. Hoje, praticamente, está na alguma coisa. Mas quem sabe amanhã. É verdade. Então, pessoal, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.